Infelizmente, a lágrima não é mais verdadeira O atleta não compete por amor à bandeira O amor se transformou numa palavra normal O corpo é vendido ou trocado por um real A situação do meu povo Alienação e medo do mundo novo Se os de baixo se mexerem, os de cima cairão Daí é povo no poder, daí é revolução Eu já conheço essa história Política, discurso, dinheiro, poder e glória Primeiro mandado, esquece do povo, isso é fato De fato, eu já cansei de ser enganado Se a revolução for armada, tamo junto E se for intelectual também Mesmo que seja para a guerrilha na frente das coxilhas É nóis, tamo junto família Se a revolução for armada, tamo junto E se for intelectual também Mesmo que seja para a guerrilha na frente das coxilhas É nóis, tamo junto família Infelizmente, todo homem tem seu preço Infelizmente, dignidade não vem de berço Desde o começo acredito na resistência Se o negro resistir, a elite vai a falência Infelizmente, não tem a paciência de Jó A minha mente só funciona pra pensar o pior Sem dó menor, eu não confio em ninguém Se o dólar não me comprou, cê imagina o vintém Amém! No fim de cada oração que eu faço Porque se me trair, já era um abraço Amém! No fim da oração que eu faço, adeus Pra nunca ser traído pelos meus Infelizmente, rolo compressor chegou Sai da frente Dudu de morro agudo, leque delinquente Baixada fluminense, acha pé quente Infelizmente, rolo compressor chegou Sai da frente Dudu de morro agudo, leque delinquente Baixada fluminense, acha pé quente Depois do verbo sonhar Vem o verbo acreditar Caminhar, correr Vencer e comemorar, rapá Isso daqui não é ficção É pior do que aquele filme Que cê viu na televisão, meu bom A TV corrói sua mente Te oferece o crime Depois te chama de delinquente Tudo que acontece é que reflete na gente Humildes moradores da Baixada Fluminense Infelizmente, o amor não é para sempre Infelizmente, o ódio já nasce dentro da gente Penso em mim para não me sentir carente Mas a lágrima do próximo me deixa impotente Amigo, o ódio é intenso como o amor Tem os braços mais abertos do que o Cristo Redentor Mas tipo um rolo compressor Eu passo por cima De tudo que é coisa ruim Que atrapalha a minha vida Homem, mulher, animal de estimação Playboy, vacilão Polícia, religião, meu bom É hora de revolução Pegue suas armas e se junte a multidão Se a revolução for armada Tamo junto E se for intelectual também Mesmo que seja para a guerrilha Na frente das coxilhas É nós Tamo junto, família Se a revolução for armada Tamo junto E se for intelectual também Mesmo que seja para a guerrilha Na frente das coxilhas É nós Tamo junto, família Infelizmente, meu presente Tá pior que meu passado Infelizmente Meu planejamento deu errado Mas carrega o meu fardo Mesmo que eu não mereça Ainda penso positivo Por incrível que pareça Muita fé em Deus Me mantém de pé Tenho orgulho de ser preto Fale o que quiser Pois é Mané Eu sempre fui assim Não fale bem, não fale mal Não fale de mim Aí Na moral Na moral no sapatim Espero que não seja uma pedra No meu caminho pro quê? Infelizmente Lolo compressor chegou Sai da frente Dudu de morro agudo Leque delinquente Baixada fluminense A chapequente Infelizmente Lolo compressor chegou Sai da frente Dudu de morro agudo Leque delinquente Baixada fluminense A chapequente Do gedacht Viana Fale A chapequente Fora A chapequente Viana Viana Posta Cof Moj Viana Enche Vou